Seguindo o nosso debate aqui em cima do fato, olha, vou mostrar para o senhor não dizer que eu estou mentindo, tá? Não, por favor, por favor. Cardinal, esse advogado é um verdadeiro fanfarrão. É lógico que ele vai defender o crime organizado. O meu cunhado foi morto por queima de arquivos. Está dizendo aqui. Não, ele falou besteira. Um depoimento. O advogado está escondendo o PCC. Não, falou besteira. Ele está sendo leviano. Acho que ele faz par da facção. É isso aí. Ele foi morrer isso daí. O advogado fala demais. Obrigado, fala demais. As opiniões estão chegando aqui. Quem está no telefone? Alô? Alô? O 3404-4014. 3404-4014. Vamos ver direto a sequência do depoimento do rapaz que diz ser integrante do PCC e conta detalhes sobre a atuação da facção criminosa em Limeira, dizendo que Limeira é uma das cidades mais fortes de atuação do PCC do Estado de São Paulo. Em cima do fato. Um jovem de 32 anos de idade, fugitivo. E ele não está fugindo da justiça, até porque já pagou. Você cumpriu a pena. Sim. Você não deve nada para a justiça. Nada. Você foge para continuar vivo. Sim. Você foge da morte. Isso mesmo. Você foge de ameaças que você está recebendo. Sim. Ameaças vivas e constantes, a qual quase todo tempo estão diante de mim. Você não pode dormir no mesmo local todas as noites para não ser descoberto? Isso mesmo. A cada noite eu durmo num local diferente, porque a cada 2, 3 dias eles me descobrem e eu tenho que fugir. Você, como integrante do PCC, já chegou a comandar biqueiras na cidade de Limeira? Sim. Em diversos bairros da cidade? Sim. Qual era a orientação que você recebia do PCC no comando dessas biqueiras? Você tinha uma meta a cumprir em faturamento? Recebeu faturamento. Não pagou. Execução. Executar o devedor. Isso. Isso mesmo. O indivíduo que não paga, não acerta, é executado. Certo, é levado para um tempo de período, ao qual é dado uns dias, se venceu aqueles dias, não pagou, execução sumária. Ele tem um período para buscar o dinheiro? Na primeira vez, sim. Ele tem um período, depois desse período, se ele não cumpriu, ele é executado. Você determinou várias execuções? Com as minhas mãos, não. Mas... Indiretamente, ordenando que executores fizessem o serviço? Sim. Você tem ideia hoje quanto uma biqueira em um ponto, um bairro movimentado em Limeira, quanto chega a fatorar num dia? Uma biqueira bem movimentada chega a fatorar uns R$ 1.500, R$ 1.800 no dia. No dia, R$ 1.500? Isso. No dia. Estamos falando aí de um faturamento mensal na casa de R$ 45 mil. Isso. Se pensarmos nos 30 dias do mês. Isso mesmo. É muito dinheiro que gira? Muito. Inclusive, são sacos de dinheiro que saem. E é muito dinheiro. Muito dinheiro. Esse dinheiro vai para onde? Para o caixa do comando. Você entregava diretamente o dinheiro? São vindos alguns irmãos de fora, onde eles fazem o recolhimento do dinheiro. E esse dinheiro é depositado na conta de terceiros, de laranja, ao qual são distribuídos para aqueles que estão no comando de várias cadeias do Estado de São Paulo. Existe um setor que organiza toda a contabilidade do PCC? Sim, existe um setor chamado de caixa, ao qual estão vários irmãos aí que são responsáveis pela distribuição do dinheiro, para quem está dentro e também para aqueles familiares que estão fora. E do valor arrecadado, quanto você tinha direito? Qual a sua porcentagem? A minha porcentagem era de 50% naquilo que eu estava responsável de receber. E 50% era do comando que eu tinha, que está chegando ali com a mensalidade que todos têm que pagar. Você pode citar algumas biqueiras de que bairros que você esteve atuando? Degã, Ernesto Quil, Nossa Senhora das Dores, Morra Azul, inclusive os outros aí. Um jovem, 32 anos de idade, ele sabe muito, sabe demais, entrou para a facção criminosa, agora quer sair e não consegue. Ameaçado de morte por integrar o primeiro comando da capital. O cara acabou de revelar quais biqueiras ele já atuou, como é feita a contabilidade das biqueiras, quantos porcento ele tem que passar para a facção criminosa, quanto faturam as biqueiras por dia. O senhor vai me dizer que isso não existe. E ele acredita em Papai Noel, doente, tudo. Ah, não existe, a senhora está de brincadeira. Você acredita também, doente, Papai Noel, tudo. Não tem biqueira em Limeira, né? Doente, Papai Noel, tudo existe. Não tem biqueira em Limeira. Esse cara é um nóia, ele não sabe o que está falando. Não tem contabilidade da biqueira em Limeira. Só estou dizendo para você que esse menino é um nóia, infelizmente não sabe o que está falando. Não existem soldados do tráfico de drogas. Que a droga existe no nosso país? Não, isso é óbvio, né? Só faltava o senhor dizer que não existe, né? Ponto final. Existe, pô, acabou. Agora, daí a falar esses absurdos aí. Vamos lá, chamada. A droga existe nesse país, doutor Val? Lógico que existe. Existe, sim. As biqueiras têm contabilidade, doutor Val? Não, não acredito. Ah, não tem contabilidade. Não tem caderno de contabilidade. Não acredito. Não acredito. Paga quanto quiser. Quanto está no crack? É, deixa uma contribuição para a gente aí, senhor. Ah, se quiser contribuir com alguma coisinha aí, não tem contabilidade. Não, não, não é isso. Não tem chefão do tráfico que controla o caixa da biqueira. Espera um pouquinho. Não, não. Para, opa, opa, opa. Pera aí, pera aí. O senhor está de brincadeira. O que existe o crime? Existe. Eu não estou dizendo que não existe o crime. Infelizmente, existe. Não estou falando do crime. Eu estou falando do funcionamento da biqueira. Agora, daí a falar esses absurdos que esse menino... Primeiro que ele citou alguns nomes de bairro aí. É um completo absurdo que ele falou. Ah, não tem biqueira no Degã, né? Não, não, não. Não tem, não, né? Não, se a gente puxar, tem biqueira na Praça Toledo Barros. Não tem, porque nós vamos sair cinco minutos do prédio da TV Mix aqui e nós vamos parar na biqueira do Degã. Se a gente for ver, nós temos biqueira na Praça Toledo Barros. E eu já vi negro fumando maconha na Praça Toledo Barros, cheirando cocaína em cima da gruta. Eu já vi. Então lá tem também. Agora, falar o absurdo disso que ele falou, aí não. Qual é o absurdo que ele falou? Citou um monte de bairro aí, envolvendo, inclusive, nome de pessoas, poderá até envolver nome de pessoas num completo absurdo. Não existe uma rede comandando o tráfico de drogas, não, né? Existe nacionalmente, nacional. Interação nacional. Interação se fala de Limeira. No nosso país, inteligente, a droga é forte no nosso país inteiro. Daí esse menino falar o absurdo desse que ele tá falando, isso é uma aberração. 34-04-14, quem tá no telefone? Alô? Alô? Quem fala? É Francisco. Abaixa o volume da sua televisão, por favor. Pode tirar o volume da sua televisão. Por gentileza. O senhor fala de onde? Eu falo aqui do Parque Hipólito. Do Parque Hipólito. Obrigado a todos do Parque Hipólito. Pois não, qual é a sua opinião aí? Pode falar. Eu só quero seguir, eu quero agradecer esse advogado aí. Parabenizar ele, hein? Obrigado. Eu gostaria que o Brasil tivesse vários advogados de família, que a maioria, que nem ele tá falando, é corrupto, entendeu? Eu moro aqui em Limeira há seis anos, morei 45 anos em São Paulo. Me arrependi de vir embora para Limeira. De coração, me arrependi de vir embora para Limeira. Na sua opinião, o PCC não existe? Não. Não existe? Não. O crime, na sua opinião, também não é organizado, não tem que... Não, não é. Para mim, não é. Ok, eu agradeço a sua opinião. Tá aí. Obrigado pela sua participação. Seu Francisco, você, uma vez, um abraço. Tá aí. Não, tá aí a opinião dele, eu respeito a opinião. Se eu abro o telefone e peço opinião, eu ouço a opinião, eu respeito a opinião. Ótimo. Muito bem. Ótimo. Nós temos neste país... Não concordo com a opinião. Nós temos neste país... E não concordo, não é, por uma questão de artista, por uma questão de evidência, de provas, de situações de reportagem que eu já fiz. Eu falava, eu, às vezes, nas palestras que eu faço aí nas faculdades, eu costumo dizer sobre isso, nós temos neste país, infelizmente, infelizmente, nós tivemos, se essa rua, se essa rua fosse minha, nunca aconteceu nada para esse homem que se chama Delfim Neto. Nunca, nunca, é pior, é pior do que esse cidadão que dá uma entrevista como essa. O senhor compara uma coisa com outra coisa. Não, não, não estou comparando, eu estou falando para você dos absurdos criminosos que existem neste país. Então, nós tivemos PC Faria, nós tivemos, nós temos aí o Maluf, que nego tem medo de falar, eu não tenho, que eu não tenho nada com ele. Nada. O Maluf que roubou o lalau, ladrão, sem vergonha, canalha, vagabundo. Nós tivemos, entre outros tantos que nós temos neste país, se eu for fazer uma lista, eu fico aqui uma hora e meia falando, só para fazer a lista, só para fazer a lista. Aí vem, aí as pessoas jogam... O senhor não responde a minha pergunta, jogando para uma outra situação. Quem está no telefonelo? Alô? Quem fala? Eu não quero me desificar, não. Pois não, pode dar a sua opinião. Eu queria saber se o advogado teria esse arquivo morto para não saber a realidade da vida ou se ele tirou o desfogo por correio. Como é que é? Repete a sua pergunta que não deu para entender, por favor. Eu queria saber se o advogado tem mesmo que ele tinha um arquivo morto ou ele tirou a advocacia dele por correio. Ah, entendi. O senhor sabe demais, o senhor não pode falar, porque podem apagar o senhor também, ou aí ele fala, né, Dardan? Eu já fui, eu já fiz mais de 100 júris aqui na cidade, na cidade e na região, já fiz. E nunca tive medo de falar em júri, aquilo que eu penso, e em todos os júris eu faço questão de falar... Mas quando o senhor defende o criminoso, o senhor tem que... Eu desafiei o promotor. O senhor tem que entrar na mente dele, tem que ver o outro lado. Eu desafiei o promotor, na última vez que aqui tivemos, num júri a respeito de pessoas supostamente envolvidas com o PCC, e ele não provou nada para mim, tanto é que as pessoas foram absolvidas, aí o promotor recorreu, provavelmente eles vão ao julgamento de novo, serão absolvidas novamente por uma questão de justiça. Mas muitos integrantes do PCC já foram absolvidos por falta de provas, porque são acusados de outros crimes. Mas esquece os outros criminosos. Não, mas infelizmente, infelizmente, esquece as outras razões, vamos falar a situação daqui, doutor Val, a situação daqui, a ingenuidade de dizer que não existe a facção criminosa, a ingenuidade, a ingenuidade, esse menino, essa entrevista que você fez, brilhante entrevista, você é muito bom, o seu programa não é bom, é o melhor. Agora, o que esse menino falou é um ridículo, ele caiu um ridículo. Quem está no telefone aí? Alô? Alô? Quem fala? Eu não queria falar o nome não. Ok, ok, pode dar a sua opinião. Olha, eu acho o seguinte, esse advogado que está aí é de uma mente brilhante, porque qual que é a marca que mais vende do mundo? Jesus Cristo. Todo mundo quer vender a palavra de Jesus Cristo. Então, o cara rouba uma galinha, foi do PCC. O cara dá um tiro no PCC que mandou. O PCC não fala que ele não atua. O PCC atua no Rio, em São Paulo, em estado de grande. O PCC não quer, como se diz assim, cidadezinha do interior de São Paulo. Eu acho que esse rapaz que está falando na entrevista aí, ele tem marca de faca. Se você analisar as marcas de faca que ele tem, se fosse uma coisa de muito tempo atrás, não está como está vermelho, como está... parece que ele se cortou para a entrevista. É bem claro e visível com aquilo que eu vejo. Então, não é que o PCC não existe, o PCC existe. Você acha que não existe? Mas o Rio, São Paulo, as cidades de interior, eles nem estão passando perto. É a coisa mais grande. Então, o advogado está de parabéns. Nunca vi uma pessoa tão de mente aberta que nem ele. Então, todo mundo quer, deu um tiro, foi o PCC. É a mesma coisa, vamos citar um exemplo. Se você pegar um pastor, ele ganha 5 mil por mês. Cada vez que ele vai na igreja, que ele fala amém, é 50 reais. Ele está vendendo a marca de Jesus Cristo. Então, veja bem, você vê uma coisa. Todo mundo faz alguma coisinha. O PCC não está nem sabendo e já está crucificando. A turma de Galapurril, lá, dá o nome do senhor qualquer, doutor. Exatamente. Como que chama esse moço aí? Ele não quis se identificar. É brilhante o seu entendimento. Brilhante, brilhante. Eu agradeço a participação, a opinião dele. Nós estamos abrindo espaço para todas as opiniões. Ainda bem, ainda bem. O seu programa é extremamente democrático. É democrático. E a gente analisa aqui as opiniões. Ele está aí na mesma linha do senhor de dizer Ah, mas tem muita gente que usa o nome do PCC. Sim, tem. Mas isso não significa que o PCC não existe. Hoje virou válvula de escape. Não, virou válvula de escape para muitos. Virou boi de piranha, que o Juninho falou ali fora, com o meu zumbro Juninho, virou boi de piranha. É muito mais fácil tudo o que aconteceu. O moço resumiu tudo. Então, aconteceu nos pais. Quem foi o PCC? Ah, mas a mãe, a avó de fulano de pau apareceu grave quando veio estar no PCC. Eles nem deixam terminar a história. Porque é muito cômodo, é comodismo. Pô, é comodismo da justiça. Infelizmente. 34-04-4014, o telefone está aberto para sua participação no nosso debate sobre a facção criminosa PCC. No momento que eu mostro essa entrevista desse rapaz, diz ser integrante do PCC, traz várias informações sobre o funcionamento do crime organizado. E o meu conflito aqui com o advogado criminalista, doutor Valbrito, é no momento que ele não acredita na organização do crime, no recolhimento de dinheiro para fazer caixa para o crime organizado. Aí que está o nosso conflito aqui. Eu quero a sua participação no 34-04-4014. É só isso. É.